Bateu carteira na feira, aprontou estripulia Tomou quatro pin e meia, por causa da brincadeira Parou na delegacia, tomou ônibus trocado Por causa da correria, o carro foi assaltado Ganhou buraco de bala, sem saber da onde vinha Iê, 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 cidade, iê, cidade, iê, 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 na cidade Iê, 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 cidade, iê, 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 na cidade Tomou a última dose, sozinho, sem companhia Morreu toxoplasmose, na veia via virose A cabeça que ardia, viu a bolsa na janela Tão bela que como via, baixou o gosto de verdade De manhã foi pra cidade, canta a lua de alegria Iê, 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 cidade, iê, 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 na cidade Iê, 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 cidade, iê, iê, cidade, iê, iê, na cidade Iê, 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 iê Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri